Emerson fugiu da polícia no carro branco dele lá e foi a perseguição ao vivo, então ninguém viu outra coisa na TV americana. Aí ele ficou muito puto, né? Então um dia ele tava no evento e uma fã falou, ai, você é muito famoso no meu país, a gente adora você. Ele, qual o seu país mesmo? Acho que era a Alemanha, então ele faz muito sucesso na Alemanha. Mas por quê, cara? Não sei, porque, sei lá. Tem coisas inexplicáveis assim, cara, tem sucessos gigantescos no Brasil que eu me lembro que era um assustador. Chaves, por exemplo, Chaves é um negócio incrível. Chaves bomba no Brasil e no México. Cavaleiros do Zodíaco. Em nenhum lugar do mundo que as pessoas consomem anime ninguém conhece. Jura mesmo? Ah, se você for fazer, eu vou fazer essa pesquisa uma vez, né, que eu falei, não tô falando besteira, não é tipo, eu queria falar, não é nem os 100 animes mais famosos no Japão. Aí eu coloquei, quais os 100 animes mais famosos do Japão? Peguei umas 10 listas, ele não aparecia em nenhum. Cavaleiros do Zodíaco, o mundo cagou pro Cavaleiros do Zodíaco? Acho que Brasil e França, as pessoas gostam. Nós tínhamos até teorias do que tinha acontecido. Lembra que a gente ficava falando que, na verdade, eles, o mestre dos magos era do mal e o vingador era do bem. Você tá confundindo com Caverna do Dragão? Eu tava falando de Cavaleiros do Zodíaco, armadura de mercúrio, eu nunca gostei disso. Isso eu não lembro. Eu sempre achei horroroso. Cavaleiros do Zodíaco eu já era velho quando começou a bombar. Eu fico... O meu era... Olha, cara, o que eu gostava que passava na televisão de herói, eu gostava de Spectre Man. Sabe que... Spectre Man e Ultraman. Procura aí na internet sua. O Spectre Man, eu lembro até da música. In a fire, out of flame, faster than a plane, mystery with the name Spectre Man. Ah, era muito... Que era o Dr. Gore, que falava mexendo a mão. O Dr. Gore, o Caras... Você, vai... Batei, batei. Era o Caras, era um macaco com peruca loira. O Caras era um macaco, era o King Kong e o Dr. Gore era um macaco com a peruca loira. Era a Débora Blando do Mal. E é engraçado que esse Sentai, que é o nome desse estilo aí, Spectre Man é muito velho. É anos 60. E eu não sei porque Cargas d'água, quando compraram aqui... SBT. Colou. SBT. Colou muito aqui. Colou muito. Eu me lembro a primeira vez que eu vi Spectre Man e me lembro a primeira vez que eu vi Chaves. Chaves passava só aos sábados, ao meio-dia, no SBT. E eu me lembro que eu tava assistindo e o Chaves falou assim, o professor Girafales pergunta pra turma, como que se fala menino em inglês? Boy. Aí pergunta, Chaves, como fala menino? Ele fala boia. E eu... Essa é a coisa mais engraçada do mundo. Eu ria, ria. E fui contar pra minha mãe. E minha mãe falou, com a graça. É muito engraçado. É boia que não é boia. É girl, mãe. Ele errou. Pra mim foi uma revelação o Chaves. Eu sei que eu vou perder... Você não vai Chaves, né? Não. Não, eu hoje, posso te falar, esse vício do adulto pro Chaves, eu acho quase... Eu não entendo. Eu acho doente. Eu não consigo entender. Eu acho doente. Mas quando eu era moleque, eu achei engraçado. Não vou mentir. É um humor muito poeril, né? E a gente cresceu com esse humor também. A gente via tapalhões todo domingo às sete da noite. Então, a gente cresceu com esse tipo de humor. Então, é natural que Chaves fizesse sucesso com a molecada. Mas o pessoal adulto que... Não. Não gostam. E falam as falas. E cantam as músicas. Eu tava vendo agora que vai sair um desenho novo do He-Man na Netflix. São dois. Um é do Kevin Smith. E aí vai sair... O que é novo? Novo. Jura? Feito agora? Propriedade intelectual, bicho. Isso aí vai girando. Então, eles têm um negócio que é valioso. Do Kevin Smith ainda? Ele tá escrevendo o roteiro desse novo He-Man. E aí fizeram um desenho do quadrinho que vai fazer propaganda, né? Que era um desenho chamado Mike Minholla, criador do Hellboy. Ele faz uns caras meio deformados. Saiu o estilo dele. Tá. Quando saiu a capa desse desenho, os caras estão assim... Kevin Smith está estuprando minha infância. Porque não é igual o He-Man. E eu assim... Cara, He-Man é bobo. He-Man não dá pra ser do jeito que ele era. Pelo amor de Deus. He-Man era um loiro sarado com um coletinho. Que era uma... Não tem como. Tá, tem que trazer pro mundo moderno. Mas assim, isso do adulto gostar do Chaves e gostar do He-Man, eu não consigo entender. Porque dá vontade de pegar na mãozinha e falar... Querido, não é pra você. Não. É pra criança de hoje. No He-Man tinha no final... Amor, faz favor. Pega meu celular, por favor. No final do He-Man tinha umas lições de moral. Tá carregando lá na cantinho lá. Ah, ele sempre falava. Umas lições de moral. E tem um... Você já viu? Essa foi a lição de hoje. Tem umas lições assim, meio tipo, se abusarem de você, se passarem a mão, saiba que é errado. E aí fica... Um negócio assustador. Eu vou ver se eu encontro aqui. O He-Man eu não consigo entender mesmo. E o Chaves menos ainda. Mas na época eu achava... Ah, claro. E inovador. Nossa. Pensa assim, eram fenômenos midiáticos e não tinha o que distrair, né? A gente não tinha nada a não ser TV. Era televisão e acabou. Então, o que era alimentado pra gente, a gente consumia. Eu acho engraçado que na época tinha muito brinquedo que saia licenciado dessas coisas. Eu tinha He-Man. Eu tinha He-Man. O He-Man é pequenininho eu tinha. Mas muita série que passava no SBT e na Manchete, que não tinham esse licenciamento todo, a Glaslit no Brasil, eles lançavam qualquer coisa, tacavam um adesivo em cima. Tá aqui, ó. Supermáquina. Pá, adesivo. E vendia tudo. Que nem água. Uma bolinha do supermáquina. Era preta com adesivo. Opa, que era... Era isso. Deixa eu ver se eu consigo algum recado legal. Conselhos do He-Man. Pera aí. Vou botar aqui. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de desistir, tente. Antes de ir ao pangueiro, veja se tem papel. A mãe de vocês sabe que vocês ficam reclamando e fazendo memes sobre boletos na internet. Sendo que você não é. Não, mas isso aqui é... Isso é zoeiro. Isso é zoeiro. Não, isso aqui não é. Tinha um recado que era de abuso. Era muito bom, cara. Pera aí. Eu quero ver se eu encontro aqui. Eu preciso encontrar aqui. Olha aqui. Vamos aqui. Ó. O que é xirra? Xirra e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal. O seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Isso é comigo. Eu pego qualquer um que tentar. Não é tão simples assim, corpo. É difícil para uma criança admitir que ela tenha sido incomodada por alguém. Se você for tocado deste modo, não se acanhe. Conte para alguém de sua confiança, como seus pais, seu médico, a sua professora ou algum parente mais velho. Mas foi meu pai, meu médico, minha professora e um parente que me tocaram. Eu conto para quem? Para o padre? Imagina a criança assistindo o desenho, o herói. O herói no final chega e fala, se você sofrer um abuso, você fala, porra, cara, mas deixa eu assistir meu desenho. Deixa eu curtir, pelo menos. Deixa eu curtir meu desenho. Deixa eu curtir meu desenho. Deixa eu curtir meu desenho. Deixa eu curtir meu desenho.